Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso de saber Quantas vezes eu falei Pra que você não lhe iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso de saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Que sonhei em seu colo Que sonhei em seu colo Que apertava o teu corpo sem cansar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão M�� Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão